Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, se alegre porque seu pai já está na casa, aleluia, aleluia, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na casa do nosso pai, pra adorar a ele, porque ele é o único que merece honra, glória, louvor e adoração. Cadê aqueles que estão livres pra adorar nesta noite? Aleluia, você já agradeceu a Jesus porque chegou aqui neste lugar? Se não agradeceu ainda tem tempo, seja grato a ele, você rompeu mais um ano, você está aqui na presença do Senhor, aleluia. Vamos adorar a Jesus com o hino que tem por título cicatrizes, vamos louvar, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom conosco, oh, aleluia Jesus, te adoro na beleza da tua santidade Jesus, aleluia. E agora são mãos feridas, e você sabe cante aí, furadas, marcadas, cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre e fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Se o sofrimento é demais, se o sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga, oh, aleluia. Sofrer assim, lembra aí comigo, prego nas mãos por mim com você, prego nos pés, Jesus está sofrendo, não foi assim? E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não, aleluia. Quando penso nisso eu sou, ainda estou ali, oh, parado, olho para as suas mãos e lembro, que mãos é essa? Mãos que um dia ele estendeu, pra curar, seja curado em nome de Jesus. Mãos que um dia ele estendeu, pra salvar, receba a salvação em nome de Jesus. Mãos que um dia ele estendeu, mãos que um dia ele estendeu, pra abençoar, seja abençoado em nome de Jesus. Oh, as mãos dele nos deu tudo isso, pra dar vida outra vez. Mãos que um dia ele estendeu, a salvação em nome de Jesus. Que um dia ele estendeu, a salvação em nome de Jesus. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, tu nos libertaste daquela cruz, você pode agradecer a ele por isso? Oh, vamos lá. E agora são mãos feridas, oh glória. Furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra que você pudesse ser. Eu e você não merecia. Pra que nós pudessemos ser. Livres. Cadê os livres aqui? Você é livre, meu irmão? Você é livre pra adorar ele? Oh glória. Te agradeço Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, meu Deus. Oh glória a Deus. Você é livre, meu irmão, aleluia, 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 aleluia.